Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa série aqui de Capitalist Lab, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, no último episódio, né, nós fizemos algumas manobras e eu tinha esquecido de contabilizar uma coisa, né, a gente comprou esses terrenos aqui, esses terrenos não eram nossos, né, galera. Nós esquecemos completamente de contabilizar isso aqui, isso aqui, 3 milhões, mais 3, mais 600, né, então só que dá uns 7 milhões também, ou seja, isso aqui acabou custando muito menos do que nós tínhamos dito no último episódio, né. Pra quem perdeu o último episódio, nós vimos uma oportunidade aqui, nós vimos que essa cidade, né, a cidade aqui de Newtrier, ela tá precisando, ela tá com demanda de prédios comerciais, então nós decidimos colocar alguns prédios comerciais, né, utilizando aqui uma estratégia de comprar terreno, desenvolver o terreno e depois vender o restante dos terrenos, né, uma vez que eles estejam desenvolvidos, e isso funcionou muito bem, eu mostrei pra vocês, né. Teve muita gente, galera, que acabou criticando, falando, ah, talvez você tenha, você tenha ido pesado demais, né, você pegou muito dinheiro, você tá devendo muito pro banco, né, e sim, eu concordo que a gente tá devendo muito, né, a taxa aqui que a gente tá pagando é quase 9%, se a gente ver aqui da bound que a gente soltou, contudo, galera, ela é uma bound muito tranquila, tá, ela é uma bound muito tranquila, a gente não precisa se preocupar tanto com ela aqui não, tá bom? Deixa eu até olhar aqui, é exatamente isso, ela está mais ou menos ali em 8,86%, certo? Sage Bloom também soltou uma bound, é isso? Uh, interessante, inclusive a bound dela é mais rentável do que a minha, né, e o rating de crédito dela é D, uau, caras não tão bem, galera, mas tudo bem, né, e eu peguei bound com a Waka Rate também, peguei, né, 10 mil de bound, tá certo, cupom rate 6,35%, e já com a Waka Inca, cupom rate é de 6,10%, tá vendo? Tá tranquilo, galera, tá tranquilo, tá? Dá pra gente sobreviver, a gente faz mais dinheiro do que isso, eu tinha mostrado pra vocês quando a gente foi fazer essa estratégia, né. O fato é, sobrou 30 bilhões aqui em caixa, antes de eu contar pra vocês o que a gente vai fazer com esses 30 milhões, vamos dar uma repassada rapidinho. Galera, olha só o tanto que a empresa valorizou, né, a empresa valorizou, ela está custando 64 dólares aqui por ação, né, cada ação da empresa está custando 64 dólares, é muita coisa, galera, né, tanto que todas as nossas ações já estão vendidas, tá vendo? Eu tenho 58% aqui, eu detenho 58% dela, mas o restante está na mão de terceiros, né, e nossa empresa, ela está valendo aqui, ela está com market cap 228 milhões, né, muita coisa, a gente começou com 40, galera, a gente começou com 40 milhões, vocês se lembram disso? Então, assim, nosso negócio, na verdade, está indo muito bem, obrigado. Vamos dar uma olhada nas outras empresas, a Revolver, por exemplo, a 61 milhões, essa empresa aqui, a Quares Signal, que deu uma valorizada também, né, está em 22 já, ela está custando 109 milhões, a United Array está com 210 milhões, isso aqui é empresa de banco, salvo engano, e tem a Sage Bloom aqui, que não está tão bem assim, né, o negócio está ruim, ela está custando 69 milhões, né, ela caiu aqui para 8,31%. Vamos dar uma olhada, o que a Sage Bloom faz mesmo? Ela faz make de tudo. Na verdade, eu acho que essa empresa não está fazendo quase nada, certo? Ó, ela está produzindo algumas coisas, deixa eu ver, computador, relógio, Frozen Bee, Frozen Lamp, Golden Ring, né, o Anel de Ouro, impressoras, silica, Silver & Eclays, está produzindo, né, interessante, Sports Watch. Ok, então tem algumas coisas que ela está produzindo, inclusive do setor primário, né, isso aqui não costuma dar muito dinheiro não, galera, isso aqui não costuma dar muito dinheiro não, tá, bem que isso aqui não é do setor primário, né, você está produzindo aqui em Newtrier, cadê sua empresa que produz isso? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu estou curioso, galera. Ah não, galera, é na outra cidade, é em Mascot, Mascot, que ela produz silica aqui, está vendo? Está aberto ao público, isso é muito bom, silica é uma boa coisa, se comprar a qualidade do produto 89, ele pegou uma ótima mina aqui, só que, galera, não costuma dar dinheiro, né, então esse cara pode ter problemas com isso aí. Ok, galera, repassando tudo aqui, né, a gente viu que nosso lucro, ele se manteve, mas nosso patrimônio cresceu, ou seja, querendo ou não, né, a gente pegou um, a gente pegou um empréstimo, a gente tem dinheiro em caixa, e nosso lucro se manteu, está ótimo, né, está ótimo, e fora que nossos prédios ainda nem encheram, né, está tudo em 20% de lotação, provavelmente quando eles encherem, nós vamos ter lucro. O fato é, galera, eu decidi que nós vamos tentar aproveitar mais a oportunidade aqui, vamos comprar mais terrenos, tá, eu quero comprar esse terreno aqui, eu quero comprar esse terreno aqui, e talvez um pouco desse terreno aqui, vou comprar 4x4 aqui, vou ver quanto dinheiro sobrei, 3 milhões, 3 milhões está tranquilo, vamos comprar tudo, aqui custa 2, vai dar 2 prédios, né, eu preciso de pelo menos 3 prédios, então eu não consigo comprar muito mais coisas aqui, talvez até aqui eu consiga chegar, certo, perfeito, então o que a gente vai fazer agora, galera, vamos comprar aqui alguns prédios comerciais, né, os prédios custam 4 milhões e 200, como vocês mesmo podem saber, eu vou colocar um prédio, é interessante colocar uma aqui, né, vou colocar uma aqui, o outro poderia ser aqui, valorizaria demais esse território, na verdade eu vou colocar aqui na esquina, aqui na esquina é uma boa, e aqui, oh crap, faltou um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de dinheiro para a gente colocar aqui, 4 milhões e 270 e alguma coisa, então vamos vender um pouquinho aqui de território, um pouquinho de terreno, deixa eu ver um lugar que valorizou, vamos ver, aqui valorizou, tá vendo, então vamos vender aqui, vende um pouquinho, pronto, vou vender mais um, pronto, perfeito, e agora a gente vai comprar aqui mais um prédio comercial, vai colocar um neste lugar aqui, certo, e eu acho que isso aqui vai trazer a valorização que a gente precisa, certo, então mais 3 prédios aqui, vou esperar o tempo passar um pouquinho, despausei aqui, galera, pausei aqui, deixei esses prédios subirem, vamos olhar como é que está a demanda, a demanda agora foi suprida, maravilhoso, bacana, legal, estou feliz, estou feliz com a demanda sendo suprida, tranquilo, esse prédio aqui talvez seja o prédio na pior posição, né, ele não tem nada aqui exatamente que auxilia ele, mas tá bom, né, tá bom, querendo ou não, teve uma valorização aqui no terreno ao redor? Tá tendo, tá tendo a valorizaçãozinha, aqui também teve, tá vendo, esses pontos aqui, ficaram maravilhosos, ou seja, a gente vai conseguir recuperar uma grana aqui, tá bom, galera, a gente vai conseguir recuperar a grana, deixa só esses prédios aí, encherem um pouquinho mais a ocupação, os outros prédios já estão muito bem aqui, obrigado, né, nosso lucro, ele estabilizou, eu acho que vai subir agora, e depois desse investimento aqui, nós vamos trabalhar com a próxima, com o próximo setor, lembra que eu falei que eu quero trabalhar com diversos setores aqui nessa jogatina? Pois é, nós vamos abrir mais um setor, e depois que a gente abrir, na verdade são dois setores novos, tá, são dois setores novos, os setores que são bem rentáveis durante toda a jogatina, toda jogatina você consegue fazer uma boa grana com eles, e depois que a gente abrir esses setores, eu vou começar a ir pra parte pesquisa, porque a gente vai precisar investir em pesquisa, tanto pra melhorar nossos produtos, quanto pra abrir alguns setores de tecnologia também, tá, galera? Lembra que eu falei que eu quero vender muito no comércio eletrônico? Bom, não é à toa que a gente tá tendo esse monte de fábrica, obviamente a gente tá subsidiando, né, a gente tá provendo produtos ali pro nosso, pra nossa subsidiária, pra que ela consiga vender coisas, só que mais do que isso, nós estamos também, provendo uma diversidade de produtos pra vender no nosso futuro comércio eletrônico, tá bom, galera? Bom, como eu disse, né, esse aqui é o mais complicado, ele tá aqui com 15% de lotação só, seria maravilhoso que ele tivesse com 20, eu vou esperar mais um pouquinho, vamos esperar o mês de agosto aqui passar, vamos ver se isso aqui pelo menos chega perto de 20% cada um, né, infelizmente aqui não foi tudo que valorizou, né, o ganho de alguns lugares aqui foi bem, bem pouco expressivo, mas nessa região aqui foi maravilhoso, talvez eu devesse ter comprado essa região aqui, desenvolvido ela ao invés dessa de cima, mas tudo bem, né, tudo bem, os prédios estão aí, fiz uma grana, né, a gente investiu bem esse dinheiro, nosso lucro tem aumentado, né, e tem aumentado muito por conta dos aluguéis aqui, o índice de aluguel tá ok, tá ok, vamos ver nas outras cidades, aqui falta um pouquinho mascota, né, mascota falta ali, pelo menos um prédiozinho, dá pra comportar, e o índice de apartamento tá tranquilo, perfeito, ok, e aí, agosto tá terminando, realmente a gente tá chegando em 20% aqui de lotação, assim que a gente chegar em 20% de lotação, eu vou vender todos esses terrenos aqui, pra gente aplicar justamente na parte industrial, então vocês viram, galera, isso aqui foi um ótimo negócio, porque nós conseguimos pegar o empréstimo, nós conseguimos fazer muito dinheiro com esse empréstimo, e com esse dinheiro ainda sobrou, pra que a gente, basicamente assim, a gente pegou o empréstimo, o dinheiro dos aluguéis, ele vai suprir um empréstimo mensal, a gente vai conseguir pagar o anual ali, só com o dinheiro dos aluguéis, nós aumentamos nosso patrimônio, porque agora a gente tem um monte de prédio, e além do mais, sobrou dinheiro pra gente investir onde a gente queria, e no início a gente não tinha dinheiro nenhum, então assim, definitivamente isso aqui foi um bom negócio, vamos lá, vamos vender todas essas regiões aqui, vamos ver quanto que vai sobrar, quanto que sobrou? 20 milhões ainda, galera, insano, insano, a gente tinha 30 milhões, construímos 3 prédios, cada prédio custa 4.2 milhões, na verdade mais, porque tem que contar também o espaço, então tava custando ali coisa de 7 milhões, provavelmente, alguma coisa assim, talvez mais até, talvez mais até, e nós gastamos 10 milhões só, insano o negócio, insano, não foi 10 milhões porque a gente fez um dinheiro aí, nesses dois meses, mas tá muito bom, galera, a nossa produção aqui tá tudo em 100%, tá vendo galera, talvez eu devesse aumentar um pouquinho o treino, vamos aumentar um pouquinho o treino dessas coisas aqui, vamos treinar mais que tá pouco, treinar mais que tá pouco, treinar mais que tá pouco, ok, você também treina aí, treina, treina aí, como é que tá aqui, treina aí também, isso aqui, isso aqui o supply tá bom, aqui treina um pouquinho, perfeito, o que que acontece, aparentemente, nós estamos perdendo, market share, market share aqui não é nosso, tá vendo, tá vendo, então esses caras, não estão comprando de mim, é isso, na verdade estão, só que tem outros caras, comprando de outros lugares, sabonete aqui, a gente nem tá vendendo, isso é ruim, isso é ruim, isso aqui também não, a gente tá perdendo pro, pro, se aporta, tá, então talvez, uau, sério isso? Sério que a gente tá perdendo pro se aporta? Eu tenho que dar uma olhada no que que meu, varejista tá fazendo, tá, já já a gente vai olhar, só que antes galera, vou mostrar aqui pra vocês, quais os setores que nós vamos começar a trabalhar agora, tá, e depois desses setores, como eu já comentei pra vocês, nós vamos partir pra parte um pouco mais tecnológica, ah, você não vai mexer com outros produtos? Vou, ainda vou, só que menos, a gente vai investir menos, vai investir um pouquinho mais na, na tecnologia, pra melhorar nossos produtos, habilitar outros produtos, né, que ainda não estão desenvolvidos, ah, e principalmente, ah, melhorar a nossa parte de comércio eletrônico, e de repente investir em mídia, vocês viram que vale muito a pena investir em mídia, porque querendo ou não, é isso que vai alavancar o seu negócio de comércio eletrônico, né, lembra? Ok, então, aqui galera, na agência financeira, não, ah, aqui na parte de manufatura, né, eu vou mostrar pra vocês, o primeiro lugar que a gente vai abrir, é a casa, a casa de comida, tá, vai ser a parte de comida, né, não tem alumínio no mapa, não tem, então, esse scan it aqui, a gente não vai conseguir fazer, até que eu consiga alumínio de alguma forma, extrair alumínio é muito caro, e muito pouco rentável, então, ah, é um investimento que você tem que ter na cabeça, que nem sempre vale a pena, ah, e também tem os snacks, né, eu acho que eu vou começar por snacks, snacks, eu acho que eu consigo produzir tudo, a única coisa que eu acho que não tem, salvo engano, é cacau, e, tinha uma outra coisa, e trigo, tá, cacau e trigo não tem, só que são coisas fáceis de arrumar, porque basta você plantar essas coisas, e começar a colher e tudo mais, então isso aqui é tranquilo, né, mas primeiro a gente tem que plantar, agora o restante tudo eu consigo comprar no mercado, certo, ah, já volto. E aí galera, eu tava dando uma olhada aqui, qual o setor que vale a pena entrar primeiro, tá, e definitivamente vale a pena entrar primeiro no setor dos snacks, tá, que são as bobagens ali, né, junk food, eu diria, salvo engano, eu não me lembro agora se é iogurte ou ice cream, tem um dos dois, tem, e bala, tá, o resto não tem, por exemplo, cookies, chocolate, cereal, iogurte, essas coisas, não estão sendo vendidas em lugar nenhum, então, vale muito a pena a gente começar a entrar nesse setor, mesmo com produtos um pouco abaixo, mas vale a pena, tá galera, o que que eu vou fazer aqui então, eu quero comprar alguns, algumas regiões aqui, buy, ah, porque nós vamos precisar colocar algumas, algumas fazendas, tá, a gente vai precisar colocar algumas fazendas, então, eu quero aproveitar isso, vamos comprar aqui, e aqui, nesse setor aqui eu vou colocar fazendas, tá, vou precisar de duas fazendas, farm, fazenda pequena mesmo, média, né, duas fazendinhas aqui, tranquilo, nessa primeira fazenda, nós queremos produzir cacau, assim, que eu achar, cadê, cadê, cacau, bom, é, vamos colocar o item aqui, que é uma das coisas que a gente vai ter que produzir, inventory, tá bom, tá ótimo, produz aí, coloca o treinamento pra acontecer, né, isso aqui, tem a época que você produz, tem a época que você vende, então, tem isso, isso aqui não deveria ser sales, poderia ser produção, ao invés de ter duas sales, sinceramente, acho que aqui deveria ser crop growing, e aqui deveria ser wheat, cadê, wheat, perfeito, sinceramente, acho que isso aqui é melhor, tá, faz isso aí, inventory, daí a venda aqui, tranquilo, ok, faz aí, e aqui, galera, nós queremos pra cacau, deixa eu achar aqui, pronto, cocô, aqui, cacau, cara, tem uma melhor não, alguma definida por mim, infelizmente não, né, todos os produtos, tem alguma definida, também não, ok, whatever, deixa eu colocar aqui cacau, e a gente muda do mesmo jeito, essa sales aqui, vou mudar ela pra crop growing, isso aqui pra mim, eu acho um pouquinho melhor, coloca o treinamento aí, por que que é importante treinar fazendas, galera, porque a qualidade do produto, ela é baseada no treinamento, tá, de produtos que vêm da fazenda, então, deixa isso aí acontecer, beleza, e o que que nós vamos fazer agora, galera, mais uma vez, né, construir algumas fábricas pequenas, né, eu não vou enfiar a cara aqui de uma vez, nós vamos setar alguns produtos aqui dos snacks, vamos começar pela cereal bar, cereal bar não adianta que eu não tenho trigo, então não adianta eu setar um negócio pra ela, assim como chocolate bar não, mas cookie, eu acho, salvo engano tem, uh, cookie precisa de cacau do mesmo jeito, não, não, mandei mal, mandei mal, cookie também não dá, de cacau a gente não tem, mandei mal, ah, tinha um engano, isso aqui já tem no mercado, então talvez não valha a pena, vamos com o iogurte, vai, iogurte eu sei que dá pra comprar, este é o bar milk, cara, você já linkou tudo, uau, muito bem, já linkou tudo, e aqui a gente vai produzir iogurte, certo, perfeito, ah, então isso aqui tá com iogurte, e isso aqui, galera, eu poderia produzir ice cream, cara, vamos, né, vamos com ice cream, acho que vale a pena, já tá tudo linkado, já tá linkado, né, tá linkado, é que não, balberry, milk, milk tá aqui, sugar, sugar tá aqui, tranquilo, a gente vai fazer ice cream aqui também, vamos com a indústria de comida aqui também, né, galera, indústria de comida, como eu disse pra vocês, cara, eu quero comprar esse lugar aqui, esses outros lugares que eu queria usar pra outras coisas, ah, tá bom, vai, vamos fazer isso, ah, talvez não fosse a melhor coisa a se fazer, mas whatever, vamos comprar aqui, mais 3 milhões gasto aqui, oh no, ah, e vamos colocar mais algumas fábricas, small, vou colocar mais duas aqui, essa aqui nós vamos setar pra comida, cadê, comida, food, ah, vamos fazer pão, né, pão dá pra gente fazer, farinha tem no mercado, então tranquilo, né, farinha tem no mercado, então super tranquilo, vamos fazer pão nessa aqui, e nessa outra aqui, nós vamos fazer, cakes, eventualmente a gente vai fazer, por enquanto não dá, canet soup, canet, canet corn, canet soup, como eu já disse pra vocês, tem alumínio, que não é legal, né, mas tem uns cornflakes, cornflakes, salvo engano, não dá pra fazer, tá, salvo engano, não dá pra fazer, então vamos fazer os nossos aí também, né, vou despausar aqui um pouquinho, deixar as coisas acontecerem, vamos ver se a produção vai começar, inclusive vamos começar, colocar um pouquinho de treinamento nesses caras, né, vale a pena, um pouquinho de treinamento aqui, iogurte, e também aqui, ice cream, né, tranquilo, né, beleza, aqui, quando que vai produzir, ainda não, pronto, ok, então começou a produzir, então finalmente galera, entramos aqui na indústria de comida, né, isso aqui é sazonal, por exemplo, o trigo, ele vai ser plantado em agosto, aliás, vai ser colhido em agosto, não, ele vai ser plantado em agosto, não fala quando que ele vai ser colhido, né, mas sempre tem o plantio e a colheita, já o cacau, o cacau, ele vai ser plantado em abril, né, nós estamos aqui em, quando que a gente, cadê nosso, cadê nossa, tô aqui em data galera, peraí, a gente tá em setembro, ou seja, só no ano que vem que a gente vai começar a produzir isso, que porcaria, demorei um mês a mais aqui, dois meses a mais, fala sério, tá bom, né, tudo bem, deixa os plantios aí acontecerem, deixa eu setar aqui também o nosso varejo agora galera, galera, de novo eu vou pegar uma bonde aqui com o varejo, tá, na verdade eu precisaria pegar 20 milhões aqui com eles, pra gente conseguir construir um mercado, alguma coisa assim decente pra comida, tá, vamos fazer essa bonde aqui com eles, é a melhor coisa a se fazer? Talvez não, talvez a gente tenha que colocar dinheiro depois aqui, mas por enquanto tudo bem, tá, vamos fazer essa bonde aqui de 20 milhões com eles, levantando 20 milhões com eles, estamos alavancados pra caramba, né, e o primeiro lugar que a gente quer colocar essa construção, é justamente aqui onde a gente já tem, né, um pouco do lugar aqui pra ser construído, no retail galera, um dos melhores departamentos pra vender comida, né, e snacks, é o supermercado, só que o supermercado é bem grande, tá vendo, é bem caro ser construído, no geral, salvo engano tem um outro retail aqui, deixa eu ver, aqui galera, loja de conveniência, só que eu acho que a loja de conveniência também é grande, não, não é, yes, então beleza, então vamos usar essa loja de conveniência, que é um pouquinho menor, tranquilo, coloca aí, e você vai comprar de mim primeiro, tá, então vende aí bread, vende aí cornflake, vende aí ice cream, e vende aí, cadê o outro, iogurte, tá, e o resto você vende o que você bem, ah, interessar aí pra você, tá bom, é importante que você tenha isso, vamos nas outras cidades, vamos tentar setar mais alguns lugares aqui também, deixa eu achar bons lugares aqui pra se colocar uma loja de conveniência, galera, já volto com vocês, ok galera, aqui em Ellington, tá vendo, vou colocar bem aqui, inclusive do lado da nossa loja, de cosméticos, vamos colocar ela aqui, e vamos adicionar os mesmos produtos, né, da Waka aqui, bread, cornflakes, ice cream, e também yogurt, tá, vamos colocar aqui o advertising, e ele se vira vendendo isso aí, vamos pra próxima, aqui em mascota, vamos tentar arrumar um lugar bem legal aqui também, ok galera, coloquei nossa loja aqui também do lado da nossa, tem um traffic index bem decente ali, vamos lá, vamos comprar bread, cornflake, ice cream, e por último aqui, yogurt, tá bom, que é o que a gente tá produzindo por enquanto, até que o trigo e o restante das coisas saiam aqui, né, então agora vamos despausar, vamos esperar que as coisas deem bem, né, vamos ficar aqui de olho na Waka Rejo, Waka Rejo em teoria tá tendo um belo lucro, né, ali de 15 milhões, vamos ver se esse lucro vai subir, se vai diminuir, o que que vai acontecer aqui, vamos acompanhar de perto, né, aparentemente tá subindo, Waka Rejo tá indo muito bem, obrigado, seria decente setar dividendos pra Waka Rejo, né, Waka Rejo, eu quero setar seus dividendos, eu quero que você pague aqui pelo menos 40% de dividendos, tá, anual, e o resto você se reinverte, tá ótimo, mas o principal é que grande parte do seu dividendo venha pra mim, se bem que eu poderia deixar ele expandir no varejo, não seria uma ideia, nossas ações estão muito bem, tá ali mantendo mais ou menos o preço, a galera meio que deu uma assustada com a quantidade de empréstimos ali que a gente fez, mas por enquanto tá tranquilo, nossa produção tá indo bem também, eu diria, né, domino bem, nossos clientes aqui estão comprando, tá vendo, maravilhoso, a galera tá remarcando bastante, uau, posso vender isso que é mais caro na real, vender mais caro, 97, remarcação de 34% pelo menos, vamos colocar, vamos dar uma porradinha aqui nos preços, vamos dar uma porradinha aqui nos preços, pão, como é que tá a remarcação da galera, 122, cento e tantos por cento, uau, vamos vender aqui um pouquinho mais caro esses pães, Cornflake, como é que tá, remarcação muito alta também, né, vamos, ups, Cornflakes, ok, não consigo clicar, realmente não consigo clicar, se bem que grande parte é o Cia Port, que domina esse mercado, eu não vou mexer nos Cornflakes não, a screen, como é que tá, nossa, a screen, a gente pode, qual não vou remarcar também, porque, né, grande parte do mercado aqui é do, não é nosso, como é que tá aqui, remarcação 73% e 142%, uau, uau, aumentar aqui um pouquinho, bom, remarcação diminuiu, mas eu acho que o lucro naquele produto ali aumenta pra gente, aqui como é que tá, eu posso remarcar um pouquinho, tranquilo, ok, hair color, como é que tá, posso também, dar uma porradinha aqui pra cima, perfume, apesar do perfume eu acho que eu já olhei, não, não olhei não, como é que foi, tranquilo, né, assim o varejo fica com 30% de remarcação, e a gente tem um, um lucro maior aqui nas fábricas, cara, isso aqui a gente pode remarcar bem, tomar cuidado, né, pra que esse cara aqui não tenha prejuízo, mas por enquanto tá tranquilo, ah, como é que tá o shampoo, shampoo remarcação também tá alta, tentar aqui um pouquinho, tranquilo, a gente precisa melhorar a qualidade desses produtos, essa é a grande verdade, essa é a grande verdade, nós realmente precisamos melhorar um pouquinho a qualidade desses produtos, pra competir principalmente com o que tá vindo do porto, né, como vocês podem ver, ah, como eu disse pra vocês, né, Ice Cream tá vindo do porto, e acho que você, não, Corn Flakes, né, tá vindo do porto também, só que a gente tá competindo, ganhando um pouquinho do mercado, então tranquilo, ah, e eventualmente nossa produção, né, nossa qualidade de produção vai ser melhor, a gente tá em março, salvo engano, vai ser em abril, né, em abril a gente começa a plantar cacau, legal, ah, daqui a pouco a gente pode expandir aqui nossas operações, ainda mais, maravilhoso, vamos ver aqui como é que tá as corporações, como é que tá, 22 bilhões, 23, aumentando, assim, muito lucro, como é que tá nossas ações, cara, tá disparando, galera, tá insano o negócio, olha o tanto que disparou, né, dá vontade aqui de comprar, ah, emitir um pouquinho de ação, pra ser muito sincero, vamos ver quanto que ficaria, se a gente fosse emitir ação agora, nesse momento, não, isso, o Bounds, inclusive a gente tá com A de novo, nas Bounds, cara, A de 4.6, essas aqui são maiores, quase que vale a pena comprar e repagar esses negócios, e como é que tá aqui, se alguém já comprou, não, e não, peraí, deixa eu ver, é de fato não, 50 milhões aqui, ninguém comprou, e aqui, é, cara, vale a pena, vale a pena emitir dívida, comprar essas ações, B, B, por exemplo, a gente pode comprar da Wacarejo, que tá pagando 4.34%, essa aqui tá pagando 5.83%, um pouquinho menos, mas é o que tá pagando, 4.84%, e essa aqui tá pagando 5.91%, tá vendo, se a gente admitir agora, a gente vai pagar 4.60%, galera, vale a pena, se for pra 10 anos, 6.10%, ainda é menos do que isso, vale a pena comprar aquelas Bounds, fazer Bounds pra comprar as anteriores, e fora que eu tô olhando com o errado, tem que olhar com você, as duas estão lá agora, legal, e eu também tenho o banco aqui agora funcionando, bem interessante, bom, mas o que eu queria olhar era se eu fosse fazer mais ações, vamos supor aqui que eu fosse emitir mais, vamos tirar todo o desconto, não quero, não quero dar nada de desconto, se eu fosse emitir aqui 5% de ações, vamos supor que eu fosse emitir 7%, vai, quanto de grana eu poderia levantar? 36 milhões, 36 milhões, eu emitiria ali só 7%, muita coisa, a empresa tá voando, a empresa tá voando, será que seria o momento pra fazer isso? cara, talvez na real, talvez a gente pudesse emitir, aproveitar essa alta aqui, a gente tá em 134 e subindo, a tendência aqui é de alta, 136, subindo insanamente, e fazer essas emissões aí no mercado, justamente porque, pra aproveitar essa alta, 137, ó, 137, tá ficando ali em 137, tá galera, 140, uou, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, cara, por 140 eu vou emitir mais ações, pra comprar um pouquinho das nossas baldes de volta, eu realmente acho que vale a pena, a gente fica sem, sem empréstimos, com uma grana ainda em caixa, e com possibilidades aqui de investimento, só que eu vou fazer isso no próximo episódio, galera, eu vou encerrar esse episódio, esse episódio a gente fez bastante coisa, expandimos aqui os setores, expandimos o setor, de construção civil aqui, temos vários prédios aqui, estão completamente alugados? Não estão, mas estão muito bem, obrigado, né, a necessidade aqui de prédios, tá aumentando, nós poderíamos ir em mascote, construir pelo menos um prédio, aparentemente, vale a pena fazer isso lá, agora em Ellington, tá ok, a gente não tem demanda nenhuma de prédio lá, vou encerrar, espero que tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários, para a gente ver mais episódios, lembrando, se você gosta de ver até a Liz Lab, e quer ter o jogo, clica aqui no link na descrição, você vai cair na minha loja virtual, comprar diretamente de mim, por meios nacionais, eu tenho uma parceria com desenvolvedores, eles não conseguem vender por meios nacionais no Brasil, então eu fiz uma parceria com eles, para revender o jogo deles aqui dentro, você pode comprar lá de mim, e eu, pessoalmente, vou entregar a sua quinta, tá bom? Pessoalmente, mas enfim, vai sair do meu computador, um abraço aqui, e até mais galera, tchau, tchau.